A abertura oficial da primeira edição do Arraiar dos Municípios mostrou que o evento veio para marcar o calendário junino do Piauí. No palco, as mais diversas atrações, não só as locais, mas também quem já vem animando festas juninas por todo o Brasil. E como o evento traz o tema O Piauí Canta Luiz Gonzaga, homenageando o Rei do Baião, nada melhor que na primeira noite, Chambinho do Acordeon, que já viveu o personagem do Gonzagão no cinema. Estamos no mês de junho, né? Então tem que ter Xote, Chachá do Baião, muita Rastapé, faremos uma grande homenagem a Luiz Gonzaga. Repertório tem Alceu Valença, tem coisas de Elba Ramalho, músicas próprias de Chambinho do Acordeon também. Gente, chega para cá que eu sei que está no meio da semana, mas está prometendo, viu? Os estandes dos municípios estão trazendo desde o artesanal cultural nordestino à culinária regional. E essa variedade de comidas nordestina é claro que não vai deixar nordestino nenhum que se preze de boca fechada, porque debaixo de cada tampa dessa aqui tem uma delícia diferente, como aqui na barraca da dona Elisabeth. O que a senhora tem para mostrar para a gente? Temos o arrumadinho, onde tem o Marisabel, tem o feijão tropeiro. Temos o creme de galinha. Aí acompanha o churrasco de carne do sol, de frango e calabresa e pernil. Com tantas atrações no Arraiá dos Municípios, a Arena do Teresina Shopping acabou se transformando também em um ótimo local para quem quer recarregar as baterias com muita animação, principalmente para quem tem um dia bem agitado. Isso aqui é uma coisa muito boa, muito gostosa. É o nosso nordeste aqui representado. É a nossa cultura. Olha esse som aí tocando, é aquela coisa que mexe com a gente, ela mostra nossas raízes. Isso é um incentivo muito salutar, muito bom, muito gostoso e eu participo sempre. Estou sempre dentro desses eventos aqui. O Arraiá dos Municípios também traz o oitavo Festival Estadual de Quadrilha, organizado pela FEPIG. São 30 barracas na praça de alimentação integradas com palco, palco de shows, onde quinta e quarta tem Xambinho, na quinta tem João Cláudio, na sexta tem Gonzaga Lu, no sábado tem Joquinha Gonzaga, que é sobrinho de Luiz Gonzaga, no domingo tem o Cláudio Mariano, ex-Balança Neném. E as bandas locais, Forró Absolut, Toda Boa, Rosa Xote, Dona Fulô, João Estilizado, os filhos do Raimundo Saudade, enfim. Todos os dias, três, quatro atrações de graça para o público. Se você puder trazer o kit de alimento, você traz para ajudar entidades carentes. Se não, aqui nós teremos a quitanda da solidariedade para você comprar o kit de alimento e fazer a sua doação. Temos quadrilhas juninas, são 40 quadrilhas juninas, 8 por noite, são 5 noites. E nós no domingo conheceremos a campeã do estado em 2017. E também a feira de municípios com mais de 40 estandes, com várias prefeituras do estado, empresas consolidadas do nosso Piauí. E evidentemente a TV Antena 10 tinha que estar aqui dentro. Então, vem para cá todos os dias a partir das 19 horas. E o Forró vai até as 2, 3 horas da madrugada. Então, agradecer a todos os parceiros, em especial a TV Antena 10, por essa cobertura que está fazendo no primeiro arraio dos municípios. Tchau! Tchau! O que é o salão? O que é o teu demorado? O que é o teu coração? O que é o teu demorado?